Olha o Luquinha, entrando no carrinho pra brincar com a Tia Nil Pisa, acelere Vieram volante Vieram volante Muito bom, olha o Luquinha ali, olha o Luquinha E o Guilherme Vem, dá a mão Nós ganhamos, cara, nós ganhamos Guilherme, tá vindo pra frente? Vem, tchau Vem, tchau Vem, tchau Vem, tchau